Fala galera, e o técnico Wagner Mancini encaminhou nesta manhã no CT Luiz Carvalho o time do Grêmio para o jogo contra o Atlético Goianiense, segunda-feira, 8 horas da noite, no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, uma partida fundamental para o Tricolor. O Grêmio precisa mais do que nunca da vitória para começar a esboçar a reação definitiva e sair de uma vez por todas da zona de rebaixamento no campeonato brasileiro. Principal dúvida de Mancini está no comando de ataque. Nós vamos falar aqui sobre a provável escalação e também os resultados deste sábado que foram muito bons para o Grêmio. Resultados paralelos que aconteceram e aí o Grêmio com uma vitória pode deixar a situação um pouco melhor aí para escapar o quanto antes do Z4. Todos os detalhes agora aqui no canal, por isso é muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Bom pessoal, Diego Souza ou Borja? Esta é a principal dúvida do Grêmio para o jogo desta segunda-feira. Diego Souza tem a seu favor aí o fato de ter jogado bem contra o Juventude, marcou o segundo gol da vitória por 3 a 2, só que Borja está recuperado de uma entorce no tornozelo esquerdo sofrida no jogo contra o Sport. E o treinamento deste domingo pela manhã no CT Luiz Carvalho, o técnico Wagner Mancini vai sanar esta dúvida, podemos dizer assim. Ou vai começar Diego Souza ou vai começar Borja no comando de ataque. Nos demais setores, a equipe será praticamente a mesma que venceu o Juventude no último domingo por 3 a 2. Provável time do Grêmio. Breno, Wanderson, Paulo Miranda, Kahneman e Rafinha. No meio de campo, Thiago Santos, Vidya Sante, Alisson, Jean-Pierre e Douglas Costa. Na frente, Diego Souza ou Borja. Mais uma atividade, como eu disse, neste domingo pela manhã, final da tarde deste domingo, viagem em voo fretado para a Goiânia, chegada prevista para 8 horas e 45 minutos deste domingo. Como eu disse lá no início do vídeo, resultados muito importantes aconteceram neste sábado paralelos. Um deles foi a derrota do Santos em casa para o América Mineiro por 2 a 0. Aliás, até o Santos que teve um jogador expulso no finalzinho da primeira etapa, quando foi marcado um pênalti para o América. E o time lá, treinado por Fábio Carilli, vive também uma situação delicadíssima dentro do Brasileirão. E o outro resultado que eu considero também importante, e o Juventude, que é um adversário direto do Grêmio, acabou empatando em casa em 0 a 0 contra o Ceará. Juventude na estreia do Jair Ventura e o Ceará, especialmente com o Thiago Nunes, vem sofrendo bastante. Olha, eu até separei aqui a tabela de classificação, e vou passar para vocês aqui neste momento, pelo menos do 14º colocado até a última posição. Neste momento, a tabela do brasileiro, como é que se apresenta, meus amigos? O Ceará, 14º tem 32, 15º Juventude com 29, 16º Santos com 29, abre a zona de rebaixamento, o Bahia com 28, 17º, o Grêmio, o Esporte com 27 pontos, o 18º, o Grêmio, o 19º com 26 e a Chapecoense, a última, com 13 pontos. Ou seja, zona de rebaixamento, mais uma vez. Bahia, 17º, 28, Esporte, 18º, 27, Grêmio, 19º com 26, Chapecoense, a vigésima com 13. Neste domingo, às 8h30 da noite, vão jogar Bahia e Chapecoense, lá na Arena Fontenova, em Salvador. E o resultado mais importante é que a Chapecoense faça aquele crimezinho. Faça aí uma vitória, ou daqui a pouco deixa o Bahia aí numa situação ainda delicada dentro da tabela de classificação, e o Grêmio, se vencer, ele já fica com uma possibilidade muito grande de, no jogo contra o Palmeiras, sair da zona de rebaixamento. O Esporte vai jogar contra o Palmeiras na segunda-feira, 9h30 da noite, lá no Allianz Parque. Convenhamos, é um jogo muito difícil, a tendência natural é o time pernambucano ser derrotado neste confronto. Já o Bahia, a tendência é que vença, mas o mais importante é que o tricolor lá de aço, o tricolor baiano, comandado pelo Guto Ferreira, ele não vença a Chape. E aí, o Grêmio com uma vitória, ele pode aí começar a esboçar a reação definitiva dentro do campeonato brasileiro. Pelo menos neste sábado, resultados aí, bons, camaradas para o tricolor, o América Mineiro. Vencendo o Santos na Vila Belmiro por 2x0, o América praticamente vai a 35 pontos, ele fica com pouquíssimos riscos de rebaixamento nesse momento. O Santos numa pindaíba daquelas, e o Juventude empatou em 0x0 com o Ceará. O Ceará ainda numa situação um pouquinho melhor, mas o Juventude também perigando, e isto foi bom para o Grêmio. Os tropeços especialmente do Santos e também do Juventude. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana, e a gente volta a qualquer momento. Valeu, aquele abraço.